Jogo de muitas faltas, aos 9 minutos, Paulo Roberto jogou a bola na área, Leandro tocou para a corner com perigo, veja aí, quase que ele fatura contra. Aos 20, Mauricinho passou por 3 e foi derrubado, veja aí. Que falta, hein? Roberto, encarregado da cobrança, bateu a falta com categoria, Zé Carlos estava tranquilo e defendeu. Aos 25 minutos, Adalberto foi derrubado por Paulo Roberto, acompanhe. Tem gente que pensou que fosse pênalti, Bebeto bateu fechado e Acácio tirou de soco, olha só. Na sequência da jogada, todo o ataque rubro-negro estava impedido. O juiz, é claro, parou a jogada. Aos 31 minutos, mais uma falta, desta vez de Andrade e Roberto. Veja só, Heitor chutou forte, Zé Carlos bateu roupa, mas acabou defendendo na segunda tentativa. Já no fim do primeiro tempo, o lance mais perigoso da partida, Heitor fez falta em Bebeto. Marquinho foi o encarregado da cobrança, veja como é que a bola faz. Marquinho bateu bem, mas Acácio tocou na bola que ainda bateu na trave. Olha só. Já no segundo tempo, aos 7 minutos, Jorginho passou para Bebeto, que tocou para Vinícius chutar de fora da área. Acácio jogou a bola para a córnea. Aos 12, um lance duvidoso. Jorginho caiu ou foi derrubado dentro da área? A torcida do Flamengo pediu pênalti. O juiz não deu nada. Você tirou a sua dúvida? Veja de novo. Na sequência da jogada, Marquinho fez falta em Mazinho e levou o cartão amarelo. Que bobeira, né? Não precisava isso. Marquinho está agora fora da próxima partida, na quarta-feira, com o terceiro cartão amarelo. Tem nada que bronquear com o juiz. E você aí? Não fique também zangado, não. Aos 23 minutos, Sadílio teve boa chance de marcar para o Flamengo. Mas, chutou lá longe. 28 minutos. Paulo Roberto cobra uma falta. A bola caiu nos pés de Roberto, que fuzilou. Já Carlos defendeu no susto. No último minuto, o Flamengo ainda tentou, mas Bebeto não alcançou a bola. Os 89 mil torcedores, que proporcionaram a renda de mais de 2 milhões e meio de cruzados, tiveram que se conformar com o placar. Flamengo 0, Vasco 0. Quarta-feira à noite, também no Maracanã, os dois times se enfrentam de novo. Se o Flamengo ganhar, é campeão. Caso contrário, haverá uma terceira partida.